Brisbane fica no estado de Queensland, no sudoeste da Austrália, e tem um milhão e meio de habitantes. É uma cidade menos conhecida e menor do que, por exemplo, Sydney, Melbourne e Canberra, a capital do país. Mas está sediando esta nona edição do G20 porque, dentre outros motivos, está recebendo 50 bilhões de dólares em investimentos internacionais para o setor de infraestrutura, o que acaba sendo um bom exemplo para o G20, grupo das 19 economias mais ricas do planeta e a União Europeia, e que precisa encontrar formas para acelerar o crescimento econômico internacional e a geração de empregos. Por conta do encontro neste fim de semana aqui em Brisbane, nesta sexta-feira é feriado na cidade e a segurança está reforçada para proteger os líderes mundiais que já chegaram aqui à cidade australiana. Nas imediações do Centro de Convenções Internacional, onde vai ocorrer o encontro, só jornalistas credenciados, como esses que estão se aproximando, podem chegar e entrar no centro e acompanhar as discussões que vão ocorrer neste sábado e neste domingo aqui na cidade australiana. Obrigado.